Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje a nossa aula é sobre o Brasil antes dos portugueses. Por que coloquei o Brasil entre aspas? Porque a ideia de Brasil só vai existir justamente com os portugueses. Anteriores a eles, não existia essa ideia de território brasileiro ou de outros países. Porém, pra gente entender como que era esse território anterior à chegada dos europeus, eu resolvi trazer esse nome no título. Primeira coisa que a gente tem que ficar ligado, e eu acho que é básico aqui dessa aula, o Brasil não começa com Portugal. Esse é o primeiro elemento. Durante muito tempo você discutiu as teorias de chegada do ser humano aqui na América. Inclusive, tinha algumas teorias que diziam que o ser humano teria surgido mesmo aqui na América. Seriam povos autóctones, que surgiram de fato no território americano. Porém, essas teorias não encontraram base científica e aí passou-se a utilizar a ideia de que realmente os seres humanos migraram, eles chegaram aqui. Inclusive, eu fiz uma aula sobre pré-história em que eu falo sobre isso. Vou deixar aqui no card e nos comentários pra vocês. Essas teorias da chegada do ser humano, elas vão encontrar uma base muito forte na ideia da chegada pelo Estreito de Bering. Segundo essa teoria, grupos humanos teriam migrado da Ásia pelo Estreito de Bering, que é uma região ali muito próxima entre a Ásia e a América. No momento de glaciação da Terra, as águas teriam baixado e aí surgiu um caminho. Esse caminho possibilitou a passagem de caçadores, coletores e a chegada aqui na América. Essa teoria, na verdade, é uma das mais famosas e durante muito tempo ela foi uma das únicas teorias utilizadas. Porém, vários pesquisadores começaram a questionar o fato de que na América a gente tem uma série de línguas, só pra vocês terem uma noção, foram catalogadas mais de 2.600 e questionavam o fato de que essas várias línguas, as variações linguísticas que existiam, não podiam ser fruto de um único povo, de uma única migração. E aí passou-se a considerar também um outro fluxo migratório pelo Pacífico da Oceania. Então, de ilhas em ilhas, grupos humanos foram migrando até chegar na América. Essa última teoria, ela realmente é uma teoria ainda muito difícil de se compreender como que esses seres humanos teriam essa capacidade, nesse momento pelo menos, não duvidando da capacidade, mas do momento em que eles estavam passando para atravessar o Oceano Pacífico. Porém, ela encontra amparo tanto nessa ideia das variações linguísticas como também em análises de DNA que acabam muitas vezes achando uma proximidade desses grupos humanos com os grupos que viviam ali na região da Oceania, da Polinésia, enfim. Então, são as teorias, são as duas teorias que acabam sendo importantes para entender essa presença humana aqui na América. No caso específico do Brasil, a alçada humana mais antiga registrada aqui no território brasileiro é de uma mulher, é o crânio de uma mulher, que foi batizada de Luzia. Esse crânio foi encontrado na região de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. E ele data, ele tem uma datação que varia entre 11 a 13 mil anos atrás. Então, é um dos vestígios humanos mais antigos que a gente tem na América. E do Brasil, é o vestígio humano mais antigo. Sabemos que esses povos do Brasil, no período da pré-história, eles eram tanto caçadores, coletores, então, muito provavelmente, tinham um estilo de vida próximo àquele que a gente viu do Paleolítico, lá na aula de pré-história. Mas também, existiam os povos, principalmente no litoral do sul do Brasil, que formavam os famosos Sambaquis. Então, os Sambaquis também são vestígios importantes. Na realidade, costuma-se muito dividir esses povos em duas grandes categorias. Os povos do interior, e não só os povos do interior, os povos que faziam cerâmica, praticavam agricultura, principalmente da mandioca, como também esses povos que formavam os Sambaquis. O que são esses Sambaquis? Os Sambaquis são amontoados de concha, que guardam ali, que foram feitos pela ação humana, e que guardam ali uma série de vestígios, como pontas de flecha, restos de outros animais, até mesmo em alguns Sambaquis, se encontra próximo registro de sepultamento. E, basicamente, eles mostram como que era a vida e a presença humana naquelas regiões do litoral. Como o litoral tinha uma abundância muito grande de alimentos, eles acabavam se tornando sedentários naquela região. Tem muitos historiadores até que usam o termo nômade cíclico, porque eles migravam de tempos em tempos, já que a abundância era muito grande. E esses Sambaquis são os registros, eles são as formas que a gente tem de entender como que era o estilo de vida desses seres humanos. Atualmente, o Sambaquis, galera, ele é protegido como patrimônio histórico. Ele é uma fonte de estudo desse momento da pré-história. E a datação deles é de 8 a 6 mil anos. Então, registram esse período da pré-história brasileira. Mas, durante um tempo, muitos Sambaquis acabaram sendo destruídos. As conchas eram utilizadas para produzir cal, para construção civil, e muitos deles foram literalmente triturados, destruídos. Então, isso hoje demonstra a importância da preservação, principalmente no litoral de Santa Catarina. A gente tem uma série de formação desses Sambaquis. E não só no Brasil, em outros locais do mundo, nas regiões litorâneas, também encontram-se formações muito parecidas, mostrando o vestígio humano naquelas áreas. No caso do interior, a gente tem um sítio arqueológico muito importante, o de São Raimundo de Nonato, que fica no Piauí, e que também tem uma riqueza arqueológica muito grande para se entender a presença humana. Nesse sítio arqueológico, a gente tem uma série de pinturas rupestres. Lembra? Falamos também de pintura rupestre lá na aula de pré-história. Confere lá. E mostra como que era o estilo de vida, o estilo de vida baseado na caça, principalmente. E aqui, galera, a gente tem uma divergência muito grande dentro da arqueologia, dentro da história. Muitos pesquisadores defendem que a presença humana no Brasil, ela data aí de 15 mil anos. Outros, porém, vão defender que a presença humana é mais antiga, chegando a 50, 60 mil anos de datação. Então, existe uma discussão muito forte ainda, mas o fato é que a produção de vestígios, tanto da cultura material como visual, ela nos permite entender um pouco tanto do estilo de vida dos sambaqueiros, quanto do estilo de vida dos povos que viviam no interior. Galera, desses povos que vieram lá das migrações, tanto pelo Street Bering ou pela vinda da Oceania, a gente vai ter um processo que vai ocorrer e esses povos, eles vão acabar permanecendo no território e ocupando o território que mais tarde viria a ser o Brasil e formando os vários grupos humanos, as várias tribos humanas em que os portugueses vão se deparar, os europeus vão se deparar quando chegam aqui no território brasileiro. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento e que as questões e as provas estão trazendo muito isso é que quando os portugueses chegam, eles classificam esses povos, eles chamam esses povos de índio. São os indígenas, são os índios. E a gente tem que tomar um cuidado com isso. A palavra índio vem de uma questão histórica, principalmente da navegação de Colombo, em que se criou aquela concepção de que esse território fazia parte do território da Índia, ele fazia composição com o continente indiano e depois, obviamente, ficou estabelecido que não, que era um continente à parte e aí que vem a ideia de América, mas inicialmente ele vem dessa concepção. Só que além dele vir dessa concepção, a gente tem que ficar ligado em uma coisa. O termo índio, a palavra índio, ela também mostrava um desprezo muito grande que esses europeus, que esses colonizadores tinham em relação aos vários povos que habitavam o território. Eles não tinham o objetivo de fazer uma diferenciação cultural entre esses povos. Então o desprezo em relação às várias culturas, os vários elementos que se estabeleciam ali foi um fator determinante para a utilização dessa palavra, que muitos historiadores, arqueólogos, antropólogos não gostam de utilizar. No máximo, se utiliza a ideia de povos indígenas, para mostrar que tem sim uma variedade, que teve sim uma variedade muito grande. Da mesma maneira que a gente vai ter lá no período da pré-história, quando ocorreu esse contato entre os europeus e os povos que já viviam aqui no território, existia uma diversidade de povos espalhados, tanto no interior quanto em relação ao litoral. É muito comum nas classificações, para se entender essa diversidade, a gente usar como elemento principal o tronco linguístico. Então aqui eu trouxe um mapa para vocês para mostrar como que se distribuiu nas várias localidades do território que mais tarde viria a ser o Brasil. Esses troncos e essas tribos. Mas vale salientar uma coisa, é uma diversidade muito grande cultural. Então não achem que, quando a gente chama, por exemplo, a gente coloca ali os Tupi-Guarani, por exemplo, a gente está falando de uma única tribo. Não, são várias ali dentro, e que muitas vezes tinham relação entre si, e inclusive entravam em guerra entre si. Então era uma relação muito mais complexa daquela idealizada do que seria o indígena, ou, entre aspas, o índio brasileiro, que se criou ao longo do tempo e que infelizmente até hoje persiste essa idealização. A cultura é talvez um dos pontos mais importantes e que muitas vezes ou era mal compreendido ou era simplesmente desprezado pelos europeus e viajantes que passavam aqui pelo Brasil. Um elemento fundamental e que sempre aparece nesse momento, nessa ideia do contato, é o famoso ritual de antropofagia. Esse ritual era feito por várias tribos no território brasileiro, e que consistia em, quando ocorresse uma guerra, os inimigos de guerra que eram aprisionados e aqueles que eram corajosos, destemidos, fortes guerreiros, eles eram submetidos a um ritual em que eles seriam mortos e comidos pelos membros da tribo inimiga. Esse ritual era muito importante para a concepção indígena porque ele carrega uma série de simbologias. A ideia de que eles faziam do guerreiro ideal, a ideia de que comendo um pedaço da carne ou do corpo daquele guerreiro, a tribo estaria absorvendo aquelas qualidades. E do próprio guerreiro, que era submetido ao ritual, em que muitos europeus escrevem que esse guerreiro realmente achava que isso era uma honra. Então é toda uma concepção diferente em relação à morte, por exemplo, que os europeus tinham. Galera, para finalizar nossa aula, outro elemento extremamente importante, o contato, agora entrando um pouquinho já nesse contato com os colonizadores. Foi extremamente violento e muitas vezes a historiografia tradicional tentou, de certa maneira, camuflar essa violência. A gente até vai falar um pouquinho disso na próxima aula, quando a gente começar a falar de Brasil pré-colonial. Mas muitas vezes tentou se estabelecer que o contato foi pacífico, a gente teve lá o escambo, por exemplo, que foi um elemento que acabou aproximando muito determinados grupos com portugueses. Só que assim, ao longo da colonização, quando a gente vai começar a perceber essa relação, a gente vai ver que foi extremamente violento e que provocou, muitas vezes, dizimou várias tribos. Estou colocando aqui do lado para vocês os números que se têm estimados de antes da chegada e os números que vão se ter ao longo do tempo com a chegada dos europeus. A gente percebe que é uma queda muito grande, uma queda muito brusca. Atualmente, a situação desses grupos também não é nada favorável. A gente ainda tem muito conflito em relação às terras que determinados grupos indígenas têm e que, muitas vezes, fazendeiros, garimpeiros, grileiros querem ter a posse, mesmo que a Constituição de 88 preserve e garanta o acesso a essas terras. Outro elemento que é fundamental a gente entender, a gente compreender é que a cultura indígena, a cultura desses povos, ela ajudou, e não só ajudou, ela é um dos grandes fatores que determinou a construção desse Brasil também. Então, muitas coisas que a gente faz hoje e que a gente, muitas vezes, encara isso como parte da cultura, parte do que é ser brasileiro, tem, sim, raiz nessa cultura indígena. Como? A própria língua. Vou colocar aqui um monte de palavra que a gente fala e que a gente nem se toca, que é indígena. O hábito de tomar banho todos os dias. Várias plantas medicinais que, muitas vezes, eram de conhecimento indígena, passaram para os europeus através dos jesuítas, as próprias drogas do sertão, que também foram utilizadas com esse objetivo, vem desse conhecimento desses povos que já habitavam o Brasil. Além disso, não podemos esquecer da famosa farinha de mandioca, que é tão famosa em todo o território brasileiro e que também é um elemento muito forte da contribuição indígena na nossa cultura. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, galera, deixa aquele comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo-aula para quem está estudando, que precisa desses conteúdos. E também, todas as quartas, tem um vídeo temático bem interessante, bem legal de história, para ampliar ainda mais o nosso conhecimento. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, galera! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti